E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? que eu posso, mano, espirito santo nunca foi visto hoje em dia, sabe que é tudo nosso. Olha o que esse cara fala, mano, repara, se quem de lia, pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia. Se essa é eu me amando bem, se é todo visualização, então espera que eu trouxe também. Se é questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem, espirito santo desconhecido hoje, tem grito de guerra com o meu nome. Você tá falando do meu cão de mim, quem deu nada hoje na Bahia, tô gritando o Dudu. Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem. Quem conhece até sabe que o grito, Dudu, você não pode pra quem. Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo. Disse o cara que cê é conhecido, como quer comparar tu comigo. Ei, mano, agora pode pá. Cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar. Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só. Realmente a gente é comparado, mas sem comparado não quer dizer que eu sou pior. Tá ligado, mano, então pode pá. Realmente a trânsito catagou a minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar. Tá chegando agora, mano, mas você arrumou briga. Sempre, calma, mano, e você arrumou briga. J e a look te matando, com a levada camomila. Na verdade, mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você. Gelado, não fica fio, aí. Não, 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 não. Acabo contigo na construção. Cê tenta só que você não te segue, porque cê não manja de glumização. Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Polo Sul. Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu. Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide, o seu da mão é tipo uma morfina. Mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína. Enquanto os emissos que é só flow, não dá show, toma um pouco no assunto é de rima. Pou, 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 Pou. Já é Dudu na final, por favor dá um grito. Hoje não na moral, vim buscar um favorito. Eu sei que cê não faz cima e você desanima. Ele fica debojando, mas cê sabe que eu já lembro o clima. Desculpa Dudu, você até bom, eu confesso que você tem um dom. Como todos os MC que sabem fazer um freestyle que parece som. Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz. Mas vou te dar uma sonha que deve poder te mostrar que nem nada demais. Cê me chama, não é parada. Acho isso a decorada. Era pra ter ser passada, yeah, yeah. Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada. Aquela batalha é mais de um milhão. Siga balada, sapina, mas agora mano, cê não passou. Cês querem ver uma surra nova, ele já é Dudu, é Dudu, cê não tô. Ele tá com a gente, eu tô só. Pelo que é 40 graus, eu vim de vitória, a mano de branco no céu. Aprendeu não vai do que tá sal. Ele teve a batalha com o Jayá, engraçando o mano que teve um milhão. Nessa mesma semana que se batalhou com ele, fui eu que fui campeão. Tchau, 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 mano. Sabe que agora eu já vou eficiente. Quer ver uma surra vai ter, só que o ponente vai ser diferente. Vitória, vários tem de tudo também, então pode pá. História, eu faço, eu não sei que tá para a cutá. Ei, tchau, mano, mano, vou te curar. Vou te segurar o microfone. Não importa quanto faço, mano, ele sempre consegue gritar meu nome. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando esse look você fez, mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é de ouro, esse é o Deus que a gente que nem menino. Não, não, pode pá. Mano, sabe que você não é uma jurada, eu vim do Olimpo. Tem vários deuses que estão pela minha rua, na minha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar. Ei, a tua mudança é minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já passei minha rima. Senta no Olimpo, eu sou crento, enquanto você usa o raio pra pôr na narina. Tchau, cala a sua boca, vê se não é um Deus. E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de gosto, mas tem seu. Esse Jackson é incrédulo, existe, cê é praio. Sabe que de onde eu vim, cê um sessenta e pôr de raio. Mano, tá melhor, tá ligado. Eu vou te ensinar, você então anda de generais. Só pode buscar. Esses meninos é preto, tem o swing James Brown. Enquanto esses MC branco de bigode fino. Põe a capisa lá que vem se achando, mano, brau. E dá mais, a cabeça é a cabeça, o brigo. Se o sexe é que é a pedra, o seu sabe o perigo. Eu não define freestyle, não define nada. Mas quando a menorina é escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu neto. Eu sou o neto aqui na rima, hoje que causa dor. Porque o bisturi é meu mic, cê reparou no mic. Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu só vim fazer minha rima pra buscar a minha grana. Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, o mesmo preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passou pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque mano é mais entrevista, acha que é mais fácil, o menor preto ou um branquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento. Mas o corpo é só um fato, enquanto é o que eu tô teando. Ele tá ganhando uma parede, o jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo, eu errei. Isso que é vitimismo de verdade. Cê abaixa a cabeça quando o papo é freestyle, sagacidade. Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra. Sabe por que mano, eu te esprego, é importante a queda. Eu tô errando, não pode ir pra. Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar. Pra aprender a levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais. Então, agora se repete. Quando eu tô na pista, com a foca na mão, você vira um flash. Vê quem corre mais, cê trouxe a quebrada inteira. No meu corre, eu fui atrás, até plantando pananeira. Olha, você não baga, se o vinho cê tá curtindo, eu te bato. Na sua quebrada na frente dos amigos. Bombado, que se foda, seu 4 round, seu 4 fraude. Então, melhor cê ficar bem esperto. Porque no final, acaba no quarto, trancado. Em 30 segundos, eu vim com o mais rápido que todos os MC que você já batalhou. Hoje, hoje, eu nem vi a batalha. Mas sem um CH, eu tenho certeza que cê ganhou. É foda, foda, um MC no grito, não agindo. Quer vim com calma, eu vi que cê repite uma rima com o Dimas. Ou você tá com um problema de dicção? Ó que diavidade tá fraca, quer umas minhas? Mano, isso é um saco. Eu tô sem vontade até de batalhar. Cê foi tão chato que eu tô até sem vontade de ficar no lugar. Mas isso é um fardo. Hoje, eu tenho que ganhar do pato. Isso já é tão simples quanto uma matemática básica fora da caixa não tem. Um mais um é quanto no espírito santo se for. Do do CH é igual a ninguém. Por quê? Nem sei se eu tô aqui, o MC aqui, que nunca é campeão. Quer contar mérito de seletiva de novo? Eu sei que hoje cê vai comer na minha mão. Ô, não deixava. Ah, não deixava. Nasci no 12, 12 filho, eu sou de Sagitário. Eu sou ceia de olho, é 12 flecha desse otário. Então, cê é um arrombado. Cê paga de monstros, esse ai. Hoje eu falo, vai pro armário. Ei, não vem com essa de seletiva. Nem tira minha esperança, mano. Porque isso é um saco. Sabe por que me desmotivou? Se esse é meu inimigo, acho o nível de hoje muito fraco. Ei, não tem problema de que cê é underground. Você só grita, você é underground. Então, cê lembra das batalhas cruelas. Na minha época não tinha chororô de quarto round. Ei, não tem problema, mano. No ano, no ano, no ano. Esse ano, cê chegou nas batalhas, eu te matando. Cê tá falando até de avançar. Mas enquanto sem gatinha, eu já tava voando. O prazer é muito curto pra eu te explicar. O que é uma batalha de vitória, eu perco a CH. Mas então, melhor se reparar. Neste ou não, não mata fome, nem faz homem. Pode ir pra BH. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Rima, sou o Lohd aqui. Tamo junto, é nóis.